Quanto mais diversão, mais depressa o tempo passa por isso. Em Foz do Iguaçu, o quinto dia é de graça. Em Foz do Iguaçu, o quinto dia é de graça. Em Foz do Iguaçu, o quinto dia é de graça. Temporada boa em Foz. Agora você visita Foz do Iguaçu, compra um pacote de hospedagem de quatro dias e leva o quinto dia de graça. Foz do Iguaçu, destino do mundo. Foz do Iguaçu.